em prótese dentária e acupuntura, tem pós-doutorado em engenharia de materiais pela UFSCar, professora associada do departamento de materiais dentários e prótese da FORP-USP, ela é orientadora do programa de pós-graduação em reabilitação oral na FORP e também pesquisadora do programa de pós-graduação em neurociências na UFMG, uma das áreas que vai estar embasando o nosso tema de hoje. Então, uma coisa que a gente preparou especialmente para o meeting de hoje para falar sobre música é que a gente tem uma lista lá no Spotify e para quem não tem o Spotify também está disponível lá no YouTube para você ir lá e curtir a nossa playlist para você relaxar. Nossa playlist foi feita com indicações de ligantes e seguidores da liga e também de professores e de nós diretoras da liga. Boa aula a todos, não esqueçam de desligar o microfone e a sua câmera e qualquer dúvida, coloca lá no chat que a gente vai responder no final da apresentação. Professora, eu passo a palavra para a senhora, fique à vontade. Obrigada, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar falando com vocês hoje. Eu quero agradecer de todo o coração a liga, aos responsáveis pela liga, né, coordenadores, a todos os professores da Odonto Pediatria, professor Francisco, professora Cristina, professora Danda, todos os professores que são meus grandes e queridos amigos, é uma alegria muito grande poder estar participando com vocês, falando desse tema, né, que é um tema tão delicado e tão importante para a área de Odonto Pediatria, porque é lá, é lá na Odonto Pediatria que a Odontologia começa, né, são os primeiros passos, é a relação que o paciente terá com a Odontologia, com a cavidade bucal, com o seu sistema estomatognático, né, que é esse sistema do pescoço para cima, é lá que começa, com os pequenos, os primeiros passos, os primeiros conhecimentos, o primeiro contato com o profissional responsável por essa área. Então, é muito, eu tô muito feliz mesmo de ter oportunidade de fazer essa abordagem com vocês, tá? Então, vocês podem me interromper, podem fazer perguntas a respeito do tema, eu vou começar contando para vocês uma breve história, porque algumas pessoas me perguntam, professora, por que é que você, professora de materiais dentários, pesquisadora na área de materiais dentários e prótese, começou a fazer pesquisa sobre esse tema? Por que, professora? E aí, a resposta, ela é bem clara. Eu comecei a trabalhar com esse tema porque a reabilitação oral, a odontologia, ela é feita de pessoas para pessoas. Nós, cirurgiões dentistas, somos pessoas e vamos atender pessoas, né? E a emoção, ela gere toda essa situação. A emoção, ela controla tanto os nossos sistemas, a nossa saúde, as nossas relações, a nossa boa disposição a aceitar um tratamento, a aceitar o que tá acontecendo com a gente, com relação à nossa saúde bucal e orofacial, bem como ela determina a nossa relação com os profissionais. como nós vamos seguir o tratamento odontológico, como que nós vamos cuidar da nossa saúde. Então, a emoção, ela é, no início das contas e no final das contas, determinante de todo esse processo de atendimento. Bom, então foi aí quando nós, trabalhando com reabilitação oral, a destrabalho com a disfunção da TM é uma das minhas paixões desde a graduação e nós nunca paramos, né? De trabalhar com ela, de estudar sobre ela. É aí que veio, que foi daí que vieram os nossos trabalhos falando de emoção, da correlação das emoções, da ansiedade, de estresse, de estudo do som. Muito bem, eu gostaria de começar falando para vocês por que música, por que espiritualidade, por que ansiedade, estresse, sono e disfunção da TM. Tudo em um título só, porque todos, na verdade, fazem parte do mesmo sistema. É importante nós entendermos um pouquinho sobre emoção. O que é a emoção? A emoção, hoje bastante estudada pela neurociência, é uma situação que se nos acontece e toda vez que nós passamos por uma emoção, seja ela qual for, medo, ansiedade, alegria, tristeza, euforia, desânimo, todas as vezes que nós passamos por uma emoção, acontece um processo físico em nós. Um processo físico neuronal, um processo físico celular, todas as vezes que nós vivemos uma determinada emoção, desencadeia um processo e uma reação orgânica em nós. Se essa emoção, ela é constantemente repetida, ela pode se tornar um sentimento. E esses sentimentos, eles são disparados com determinados gatilhos, com algumas situações que são gatilhos. E a música, a música, ela é um instrumento, um instrumento e um veículo para disparar em nós emoções. Emoções boas ou emoções não boas, emoções não tão boas. É por isso que a música, ela é tão envolvida nesses processos que estão relacionados com a emoção. E a ansiedade? O que é a ansiedade? Nossa, às vezes a gente fala tão mal da ansiedade, né? A gente fala, não, porque eu sou ansioso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. A ansiedade, ela é um processo normal da vida humana. Todas as emoções que nós sentimos, quando nós a julgamos boas ou más, todas essas emoções, se elas fazem parte do nosso ser ainda em evolução, é porque elas têm uma finalidade. E a ansiedade, ela tem uma finalidade. Todos nós precisamos de um certo conteúdo de ansiedade. Essa ansiedade é que nos motiva, nos faz mudar de uma determinada situação. O medo. O medo também é uma emoção que faz com que a gente tome algumas decisões. Veja bem, entre você, se aparece um leão, um leão aqui, agora. Peça se eu for raciocinar. Eu vou correr, ou eu não vou correr. Enquanto eu fico raciocinando sobre essa emoção, o leão me pega e me devora. Então, é ideal que eu sinta uma emoção, que eu sinta medo, que eu fique ansiosa, que todos esses processos, que essas emoções descarregam no meu corpo, produzam adrenalina, noradrenalina, e me façam correr. Tomara, né, nós esperamos que correr mais do que a gente corre normalmente em uma situação normal. Então, gente... Professora, licença. A senhora já está projetando os slides? Ainda não. Ah, tá. Não, porque ainda não estava aparecendo pra gente, a gente ficou com medo da senhora ter esquecido. O que que está aparecendo? Eu estou aparecendo ou não? A senhora, sim. Os slides, não. Não, eu ainda não comecei, só queria falar sobre vocês. Tá bom. Tá bom. Então, o que que significa isso? Que a emoção, a emoção, a ansiedade, a ansiedade é uma situação importante pra nós. O que atrapalha é o distúrbio da ansiedade. Então, quando a emoção, a ansiedade, ela está além dos limites toleráveis pelo nosso organismo, nós vamos descobrir hoje o que desencadeia esse excesso de ansiedade, isso vai culminar nos nossos distúrbios gerais, distúrbios de sono, que vão influenciar em outros distúrbios sistêmicos, e a boca, os dentes, a oclusão, a articulação temporomandibular, os músculos faciais, e todo o sistema estomatognático não está fora de sofrer esses efeitos. Então, eu vou começar a projetar agora, então, os nossos slides. Está projetando agora, os slides estão sendo projetados? Sim, agora sim, professora. Então, vamos lá. O que eu gostaria de discutir com vocês no final dessa live? Eu gostaria de trazer pra vocês um exercício de como nós podemos fazer o controle dos distúrbios de ansiedade, dos distúrbios do sono, que vão afetar diretamente na nossa articulação. Trazendo pra vocês algumas estratégias de autotratamento pra redução desses sintomas. Tanto falando de música, quanto de espiritualidade, quanto dos distúrbios de modo geral. Então, vamos lá. Como nós dissemos, a ansiedade é um sintoma normal. Mas ela traz alguns sintomas muito desagradáveis quando elas estão em excesso. Então, um sintoma da ansiedade. A gente tem taquicardia. A gente começa a suar, suar nas axilas, suar nas mãos, suar na testa. A gente tem um problema intestinal, acontece a soltura do intestino. Então, se você tiver dor de barriga, tiver uma síndrome de ansiedade, você não consegue controlar os seus movimentos peristálticos. Essa faltação, ela altera também, além de alterar a sua frequência cardíaca, ela altera a sua frequência respiratória. E quando a gente tem essa alteração da frequência respiratória e oxigenação do cérebro, a gente pode ter uma certa confusão mental. Nós temos um excesso de pensamentos, um excesso de preocupações. Ou seja, imagina se esses sintomas é que começam a tomar conta da gente durante um tempo elevado de horas. A gente vai começar a passar mal. Nosso corpo não vai aguentar e vai começar a passar mal. Como é que eu faço, então, o diagnóstico e o tratamento desse distúrbio de ansiedade? A gente tem um conceito de saúde, né? Que diz que a saúde, ela é o completo bem-estar social, físico, quando todas as nossas reações orgânicas estão acontecendo bem, e também espiritual. O distúrbio de ansiedade faz com que, às vezes, a gente comece a se sentir mal antes do nosso corpo ter alguma manifestação física de uma úlcera, um desmaio, uma tontura, uma dor de cabeça. Ela começa a dar sinais de confusão mental, de falta de qualidade de vida antes mesmo que a gente tenha alguns sintomas. E isso é um indício maravilhoso que a gente tem. Por quê? Porque a partir desse início desses sintomas, a gente já sabe que é hora de tratar. Como que a gente vai avaliar esse distúrbio de ansiedade? Toda vez que nós estamos em desequilíbrio das nossas funções normais, toda vez que a gente começa a se sentir mal, a gente pode, e esse mal está ligado a um desencadeamento das emoções, que nós falamos lá no começo, quando você começa a ter uma emoção que você vê que está um pouco exagerada, emoção de medo, de insegurança, os seus excessos de preocupação, você pode começar a desenvolver os seus distúrbios, que são classificados aí numa série de sintomas, como os distúrbios de ansiedade. E como é que a gente faz o tratamento? A nossa primeira busca de tratamento para a ansiedade, para os distúrbios de ansiedade, ele é médico e farmacêutico, medicamentoso, e também psicoterapêutico, com psicoterapia. Mas nós temos, e vamos falar durante toda essa apresentação, as terapias complementares ou integrativas, e aí entra a música, e outras terapias, inclusive acupuntura, nós vamos ter logo aqui na OPE uma live da professora Carol e da professora Cristina Borsato, que tem um estudo sensacional, cursos sensacionais, disciplinas de acupuntura, dentro da odontologia, né, e uma das maiores procuras por essas terapias complementares integrativas são os distúrbios de ansiedade. Então, nós gostaríamos de falar sobre isso, que a saúde, ela não é uma simples ausência de doença, e que existe um tratamento que prevê a intervenção da mente e do corpo. Então, sabendo que todos esses distúrbios de ansiedade estão correlacionados com a mente, com o pensamento, a live hoje, ela não fala sobre isso, porque a neurociência, ela discute muito profundamente o que é mente, o que é pensamento, a situação é que as emoções, elas interferem no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, e consequentemente, interferem nos efeitos corporais que nós temos. E pra isso, existem tratamentos que podem ser não alternativos, mas podem funcionar como alternativas de busca de equilíbrio que possam complementar todo o tratamento farmacêutico e medicamentoso que nós temos, né. Essas terapias são acupuntura, estimulação elétrica nervosa, o TENS, a compressão, auriculoterapia ou acupuntura, a música e muitas terapias artísticas. Antes de falar da acupuntura, que é uma dessas terapias, eu gostaria de falar pra vocês mais uma coisa a respeito do nosso título, que é o efeito da música e da espiritualidade. Então, nós conversamos com vocês a respeito do que seria a emoção e do que seria o distúrbio de ansiedade. Muito bem. Como que a gente começa a se reencontrar, a descobrir por nós mesmos que algo está errado, a diagnosticar, fazer um autodiagnóstico, se bem que aqui o objetivo não é em nenhum momento dizer que a gente não depende do diagnóstico médico. Não. Quando está na hora de nós observarmos que existe alguma coisa errada com a gente e que a gente deve procurar uma estratégia de tratamento. É por isso que no nosso título a gente fala de espiritualidade. O que é espiritualidade? A espiritualidade, ela está completamente ligada a essas terapias complementares e integrativas. Por quê? Porque pra que eu possa me submeter a essas terapias e ter algum resultado, eu tenho que entender o que significa a espiritualidade. Gente, existe uma confusão tão grande, aonde se confunde espiritualidade com religião. E não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é a consciência que você tem que existe algo material no seu corpo, na sua existência, que atinge e afeta a sua matéria. Que existe algo que transcende a matéria. Isso é espiritualidade. É a sua procura do seu eu. É claro que as religiões, elas são uma grande estratégia e elas têm o objetivo de que as pessoas procurem essa espiritualidade. E uma questão, mas seja qual religião for, pode ser qualquer uma das religiões. Elas servem também como um mecanismo e um caminho pra essa espiritualidade. Mas você pode não fazer parte de nenhuma religião, absolutamente nenhuma religião, e ter desenvolvido em si um senso de espiritualidade muito grande. E esse senso é o que a Organização Mundial de Saúde relata como essa parte não material do ser que transcende a matéria e influencia a matéria. Gente, por que nós estamos discutindo isso? A partir do momento em que você acredita que o teu corpo, o funcionamento do seu corpo, ele é só matéria, ele não tem influência de pensamentos, ele não tem influência de comportamentos, a partir do momento que você assume isso, você deposita na farmacêutica, nos medicamentos, toda a solução dos seus problemas. E os medicamentos, a ciência farmacêutica, é uma ciência maravilhosa que nos ajuda muito, que seria de nós sem a indústria farmacêutica, mas ela tem limites, ela tem limites e tem efeitos colaterais. Então nós precisamos da indústria farmacêutica, mas só ela não é, muitas vezes, e na maioria das vezes, suficiente pra fazer o nosso tratamento, o tratamento da nossa ansiedade, o tratamento do nosso distúrbio de ansiedade, que influencia no distúrbio de sono, que nós vamos ver o estrago que o distúrbio do sono faz na odontologia, o tratamento desses distúrbios, ele depende também da nossa mudança de comportamento. Toda mudança de comportamento induz a uma mudança de sentimento e impacta diretamente na nossa emoção. E a música é um veículo, um veículo, um instrumento, é um verdadeiro instrumento pra que nós utilizemos isso para o nosso relaxamento, para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, porque a própria Organização Mundial de Saúde acredita que é a busca desse algo superior, desse sistema de espiritualidade que tem em nós é que vai trazer o nosso equilíbrio. Por isso, a definição da Organização Mundial de Saúde hoje sobre saúde é o completo bem-estar físico, social, emocional, psíquico e espiritual. Veja bem, a própria Organização Mundial de Saúde contempla isso. Então, com essa definição de emoção, de distúrbio de ansiedade e de espiritualidade é que a gente consegue entrar nas terapias, nas formas de tratamento para a disfunção que nós vamos aprender, vamos discutir, disfunção tem para o mandibular e para o distúrbio do sono. Então, as terapias complementares que são todas essas que estão expostas nos slides e essas que nós ouvimos falar que o SUS integrou a sua escala de terapias que são chamadas as FICs, que são as terapias integrativas e complementares, que são em um total de 29, cada uma com a sua particularidade. Existem muitas críticas sobre essas terapias? Existem várias críticas a respeito dessas terapias. Por quê? Porque nem todas têm uma gama tão grande de pesquisas sobre elas mostrando os seus efeitos. Mas nada melhor do que agora que nós temos essas terapias incluídas no SUS, que nós temos uma série de disciplinas em todas as unidades médicas, nós temos hoje disciplinas de medicina e espiritualidade, ligas acadêmicas de medicina e espiritualidade, que ao contrário do que se acredita, que nessas ligas, nesses espaços se discute religião? Não, gente. Não é isso, não é religião que se discute. É a questão da espiritualidade que é denominado pela Organização Mundial de Saúde. Muito bem? Bom, estou aqui acompanhando a hora. Muito bem, gente. Então, vamos falar um pouquinho da acupuntura? A acupuntura é uma ciência milenar, cinco mil anos, cinco mil anos de existência, três mil anos antes de Cristo, é o que nós temos de registro sobre ela. De registro. Cinco mil anos de registro, porque talvez ela seja mais antiga. Na verdade, pessoal, uma coisa muito interessante da gente conversar sobre história é que essas terapias, o conhecimento da relação da emoção com a saúde é extremamente velho, é muito antigo e esteve presente em todas as civilizações. Por que a gente tem o relato da acupuntura e não tem o relato, às vezes, de muitas outras técnicas que foram utilizadas, como a fitoterapia, por exemplo? Nós temos aqui na nossa faculdade irmã, faculdade de farmácia, tantos pesquisadores excepcionais em fitoterapia e a fitoterapia é considerada uma terapia integrativa ou complementar que é o uso das plantas para a gente extrair remédios, para a gente extrair fórmulas que servem para tratamento. Por que isso se perdeu no tempo? Gente, por conta das guerras, das dominações e tudo o que acontece. Toda vez que aconteceu uma guerra, uma exploração, a invasão de um determinado lugar, que é a história do desenvolvimento da terra, toda vez que se ocupava um lugar, a primeira coisa que se fazia era subjulgar aquela comunidade e destruir o que aquela comunidade tinha de cultura. Então, a queima dos livros nas bibliotecas, tudo o que se aconteceu historicamente foi destruindo uma série de conhecimentos. E a acupuntura, nós temos um livro muito antigo chamado Livro do Imperador Amarelo, que é um livro utilizado até hoje, que descreve o tratamento de uma série de doenças através da acupuntura, através da descrição de meridianos, que são centros, são caminhos, canais de energia que passam pelo nosso corpo. E falando, hoje a aula não é desses canais especificamente, mas falando do objetivo, do aparecimento da acupuntura para tratamento de doenças, é nesses meridianos, nessa filosofia da medicina tradicional chinesa, que uma dezena ou mais das outras terapias integrativas, elas funcionam nessa estimulação. Porque nós temos no corpo pontos, pontos que são indicativos de algumas reações corporais, né, e que servem como quando pressionados ou ponturados ou aquecidos como pontos de tratamento à distância para outras ou outros problemas físicos que nós temos. E como foi que isso foi descoberto? Gente, pela observação, pela pesquisa. Então, sobre acupuntura, nós temos, assim, centenas de milhares de trabalhos hoje. E sobre as outras terapias, nós estamos crescendo também. O que acontece, gente, é que toda pesquisa ela precisa ser séria e ela é demorada e trabalhosa. Então, por isso que às vezes tem alguma crítica, porque o nosso próprio sistema de divulgação científica, às vezes a gente tem alguns canais de divulgação científica que podem ter algum furo e isso acaba depreciando muitas propostas. Sabendo, então, que a acupuntura é uma das partes da medicina tradicional chinesa e contando de onde ela veio, o que ela prevê e ela direciona muitos desses tratamentos, inclusive com a música que nós vamos ver já já, vamos falar um pouquinho agora sobre os distúrbios do estudo de hoje, que é o distúrbio do sono e o distúrbio da TN. O grande problema do distúrbio do distúrbio de sono é a insônia e essa insônia como é que a gente avalia? Vou perguntar para vocês. Sabe quando vocês têm aquela prova bem difícil na faculdade de odontologia ou na faculdade de medicina ou em qualquer curso que vocês que estão assistindo têm e você fica uma semana sem dormir, isso não é insônia. Isso é um período em que você mudou os seus hábitos. Se você ficar estudando de madrugada todos os dias depois de um período ele vai virar um hábito, certo? Então a gente tem que ter um cuidado especial com o nosso corpo para a gente melhorar o nosso sono. Ninguém desenvolve o distúrbio do sono por ir em uma festa durante a faculdade uma vez a cada 21 dias você desenvolve um distúrbio do sono se você for todos os dias da festa. Todos os dias da festa mudar o seu horário de sono dormir às quatro acordar meio dia aí existe toda uma alteração hormonal inclusive que o aparecimento do sol está relacionado por estimular os nossos hormônios da melatonina que é o hormônio do sono hábitos deletérios que a gente faz como ficar assistindo coisas muito violentas dormir com a televisão ligada num filme de guerra é comprovado que tudo que a gente vê nos nossos 20 minutos antes de dormir fica processando no nosso cérebro durante a noite porque o nosso cérebro ele não dorme ele descansa mas ele está ativo porque ele está atuando inclusive no funcionamento dos nossos outros órgãos então nós precisamos de estratégias para melhorar o sono porque o sono é que é responsável pela recuperação das funções do corpo uma boa noite de sono ela garante o desempenho nas atividades do cotidiano então a gente tem aí os alunos que estudam materiais dentários é bom que a gente estude todo o nosso conteúdo da odontologia um pouquinho por dia para que a gente tenha hábitos saudáveis de dormir uma quantidade normal e não deixe as coisas acumularem que é o nosso grande hábito de procrastinação que a neurociência tem explicado tão bem porque a gente pode desenvolver uma noite mal dormida ela pode nos provocar um mau desempenho nos dias seguintes então você pensa que aquela semana de prova você vai ficar a semana toda sem dormir o seu desempenho na verdade ele acaba sendo menor do que quando você dorme então não existe só um fator que desencadeia a insônia existem também fatores de trabalho estresse mental existem alguns fatores genéticos mas o que mais prejudica o nosso sono são os hábitos que nós desenvolvemos que são hábitos deletérios a gente sabe que com a idade os hábitos na dificuldade para dormir ela vem e exercícios físicos e uma alimentação saudável são extremamente importantes para que a gente tenha um bom sono mas e se nós já nos prejudicamos muito se a vaca já foi para o brejo como se diz e a gente tem insônia o que é insônia insônia é quando você demora para dormir quando você simplesmente não dorme ou quando você em um curto período de tempo acorda no meio da noite e tem dificuldade para pegar o sono existem algumas terapias de relaxamento acupuntura florais e música que nos ajuda a melhorar a qualidade do sono vamos entrar aqui no nosso outro problema que é a disfunção da articulação temporomandibular é lógico que a disfunção quem conhece os dentistas são especialistas em disfunções temporomandibular a articulação temporomandibular é essa articulação aqui que nós temos entre o osso temporal e a cabeça da mandíbula e no meio dessa articulação a gente tem um disco articular chamado de disco menisco articular quem pegar uma referência mais antiga esse disco é igual ao que a gente tem parecido ao que a gente tem no joelho que favorece essa articulação funcionar bem só que se a gente tem algum distúrbio dessa nossa articulação e esses distúrbios eles são dados pelo que? hábitos parafuncionais roer unha morder caneta morder lápis ficar mastigando chiclete assim como hábito apertamento dental ranger os dentes durante a noite apertar os dentes durante a noite ou durante o dia isso pode levar a uma inflamação desse disco articular não só a inflamação como o deslocamento dele porque é uma região muito enervada muito vascularizada e pode causar problemas graves como você travar a boca quando você abre ela não fecha mais ou não abrir quando ela está fechada que são os problemas que a gente chama de redução do disco articular que vocês vão ver durante aí o curso de odontologia o que é que a disfunção temporomandibular ela é parte integrante do estudo do cirurgião dentista embora o cirurgião dentista possa requerer outros profissionais para ajudá-lo no seu tratamento porque o que para o movimento da articulação temporomandibular são os dentes então quando você fecha a boca e encosta os dentes essa articulação ela para são os dentes que determinam o final embora a gente tenha um espaço chamado espaço funcional livre que quando você está em repouso você não fecha os dentes se você tem o hábito de apertar ou de ranger isso vai refletir muito na sua articulação completamente refletir e determinar muito do que vai acontecer com ela inclusive através dos dentes uma reabilitação não feita incorretamente a perda dos dentes sem reposição não é só apertamento não é só o estresse que leva a essa disfunção então a disfunção temporomandibular ela está correlacionada ela não tem um fator único mas ela está relacionada com as questões da cavidade bucal e os músculos faciais é por isso que quando eu tenho uma disfunção dói tudo a gente tem dores musculares na face inteira dor no pescoço dor no fundo dos olhos dor de ouvido barulho no ouvido aquele zumbido né no ouvido e problemas nos dentes também né porque se eu desenvolvo aí uma disfunção muscular eu vou induzir a fratura de restaurações e fraturas de dentes então nós vimos rapidamente o que causa quais são esses problemas o distúrbio do sono e o distúrbio da ATM e o que é que causa tanto o distúrbio do sono quanto o distúrbio da ATM o distúrbio da ATM ele é causado por distúrbios de ansiedade além dos fatores né às vezes um trauma você cai bate além disso ele é desencadeado por distúrbios de ansiedade os distúrbios do sono porque os distúrbios do sono causam ansiedade e a ansiedade causa o distúrbio do sono que pode levar o indivíduo a apertar ou arranjar os dentes e que que profissional que eu procuro quando eu tenho isso você vai fazer uma abordagem sempre muito multiprofissional onde o cirurgião dentista ele está habilitado a fazer o diagnóstico correto através de exames complementares como panorâmica tomografia ressonância magnética mas também preciso do médico que avalia os seus tipos de sono preciso do psicólogo preciso do fisioterapeuta eu posso fazer o tratamento dessa disfunção com laser com acupuntura com estímulos elétricos mas também posso fazer com as terapias integrativas né porque elas é que atuam onde? nas emoções e atuando nas emoções elas vão atuar na minha ansiedade atuando nas emoções elas vão promover um maior relaxamento e vão me fazer dormir então a gente tem aí várias terapias integrativas com os seus benefícios nós vamos falar um pouquinho da compressão porque no final eu vou fazer um exercício com vocês mas vamos falar um pouquinho da música vamos falar de música eu vou finalizar aqui a minha apresentação sair e voltar se vocês puderem me projetar tá me projetando agora Bia não professora a senhora vai ter que parar a apresentação para a gente conseguir aí você se vê certinho pronto muito bem gente então aqui tá todo mundo me vendo agora é porque eu nunca consigo me ver mas vocês conseguem me ver sim tá perfeito agora professora eu queria explicar para vocês sobre música porque todo mundo deve estar curioso gente onde é que a música ela atua eu vou contar para vocês agora quais foram os estudos que nós fizemos aí na faculdade de odontologia o primeiro trabalho que nós fizemos na área de cultura e extensão nós percebemos que a emoção ela estava completamente envolvida nas estratégias de tratamento nos problemas de disfunção porque o que que acontecia às vezes a gente fazia o tratamento odontológico o tratamento com fonoaudiólogo o tratamento fisioterapêutico e a gente conseguia tratar 80% da disfunção o paciente ia ao psicólogo tomava medicamento e mesmo assim a gente continuava tratando a disfunção parcialmente justamente pela situação de ficar só no remédio ou ficar só no profissional da psicologia aguardando que o profissional fizesse alguma alguma mudança na sua vida e na verdade é necessário que a gente tenha uma mudança de hábito então hábito e hábito de emoção e hábito de pensamento então nós começamos a estudar qual era a relação da emoção com as disfunções dentro mandibulares uma vez que a disfunção está relacionada com sono e com ansiedade e o primeiro trabalho que nós fizemos gente olha só a gente avaliou cantoras a gente avaliou o efeito da música em quem cantava nós avaliamos 60 cantoras na região de Ribeirão Preto e 60 pessoas 60 mulheres mais ou menos com a mesma idade na população em comum e aplicamos questionários esses questionários eles avaliavam o distúrbio da ansiedade avaliavam o distúrbio do sono e a disfunção da TM e o que que a gente encontrou? a gente encontrou que quem canta quem canta está sujeito a um menor risco e menor número de sintomas tanto do distúrbio de ansiedade quanto do distúrbio do sono quanto da disfunção da TM gente o que que cantar tem a ver com um problema que é tratado pelo dentista observa que desperta a emoção desperta um tipo específico de de exercício exercício facial muito bem nós publicamos nós conseguimos publicar esse trabalho numa revista na revista europeia chamada Psychology of Music mas nós tivemos muitos questionamentos sobre eles e o questionamento era assim gente o que que está fazendo efeito? o fato de enquanto a pessoa está cantando ela está concentrada em outra coisa na música o fato dela fazer o exercício e cantar ou é o som a vibração que faz essa mudança muito bem o que que nós fizemos? nós vamos pesquisar então a gente começou a fazer outros estudos com música para ver o que na música fazia efeito porque nós temos vários trabalhos de pesquisa dizendo que dependendo de algumas frequências musicais se faz bem ou não faz nós vamos falar já já sobre isso vamos voltar a falar de um outro estudo que nós fizemos aí na faculdade odontologia onde nós avaliamos instrumentistas pessoas que tocavam violino e viola que ficam com o pescoço inclinado porque gente tem um grupo de instrumentistas que pode ter mais função da ATM do que quem fica com o pescoço torto o tempo todo que foi que nós descobrimos que quem tocava mesmo violino ou viola que fica com a posição do pescoço sempre na mesma posição porque a literatura odontológica fala que o hábito de algumas posições pode fazer mal para a articulação temporomandibular nós descobrimos que esses instrumentistas tinham menos disfunção temporomandibular menos distúrbio do sono e menos distúrbio de ansiedade do que uma população o mesmo número de pessoas da população comum que não fazia não tinha esse hábito de tocar música e aí o que que muda é a posição é o fato dele se concentrar em música ou é a música a vibração da música propriamente dita e o trabalho foi esquentando fizemos um outro trabalho a gente resolveu fazer um trabalho com florais com acupuntura com laser terapia para ver o mesmo problema quem tinha quando que floral acupuntura e laser terapia tratava de maneira coadjuvante das disfunções temporomandibulares distúrbio do sono e distúrbio da ansiedade o que que a gente percebeu a gente percebeu que todas essas terapias integrativas elas reduzem os sintomas elas melhoram os sintomas mas nenhum desses grupos teve um efeito tão importante como tinha o efeito da música gente eu tô contando pra vocês sobre um projeto de pesquisa que acontece aí na FORP e não só com a gente tem muita gente que faz parte desse grupo de pesquisa a gente tem médicos tem psicólogos tem fisioterapeutas tem vários profissionais participando desse desse estudo e é um estudo de 12 anos tá e eu tô resumindo pra vocês contando os nossos achados e nós descobrimos que a música tinha um efeito maior muito bem aí nós resolvemos usar um outro dispositivo porque tudo que a gente usou laser terapia auriculopuntura com sementes acupuntura com agulha florais tudo que nós usamos envolvia um certo custo e envolvia a presença do paciente na faculdade por algum tempo embora todos deram um bom resultado e a gente pode passar isso hoje atualmente né isso já tá publicado como protocolos pros profissionais usarem nos seus consultores nós pensamos assim bom vamos estudar o que que a música faz do ponto de vista de frequência frequência de onda sonora de frequência e informação porque a maioria das músicas tem letra não tem existe uma falsa ideia de que as músicas clássicas elas são todas elas muito favoráveis e relaxantes isso não é verdade elas podem ser extremamente estimulantes e induzindo algumas emoções de euforia de alegria e de depressão também de depressão também né bom então aquela aquela quando o meu filho nasceu eu tenho um filho de 13 anos agora quando ele nasceu ele recebeu uma coleção de presente de música chamado Baby Einstein e tinha uma série de músicas né de grandes compositores da música antiga da Beethoven né que foram mudadas para ficar num tom mais infantil e que depois de algum tempo de estudo e observação de outros estudos um estudo agora não feito por nós via que isso modificava e podia causar ansiedade e problemas no sono das crianças né então a gente descobriu não fomos nós que descobrimos isso porque a literatura já traz essas informações mas nós confirmamos no nosso estudo odontológico de disfunção e da parte odontológica do estudo do sono que a música pode interferir negativamente muito bem como foi feito esse estudo nós pensamos assim nós convidamos um grupo um grupo todas essas pessoas que participaram gente dessa segunda fase elas tinham sintomas tinha sintoma de disfunção ou tinha sintoma tinha sintoma de distúrbio de ansiedade e distúrbio do sono nós selecionamos com a ajuda de uma psicóloga mensagens como a gente estudava a influência da espiritualidade mensagens que tinham um cunho de espiritualidade espirituais ou espiritualizantes como que abordavam coragem força amor esperança determinação e nessas mensagens essas mensagens elas tinham exatos sete minutos de duração essas mensagens elas vieram acompanhadas de música então elas tinham um fundo musical com músicas também determinadas com intervalos de notas que a literatura mostra que são relaxantes porque a gente tem intervalos de notas musicais que são relaxantes outras são estimulantes e outras são depressivas então essa combinação de notas que determina o que a gente vai sentir ou não e o que que nós observamos um mês depois que esses pacientes eles recebiam essas músicas essas músicas como a gente via whatsapp eles recebiam todo mundo recebia às 10 horas da manhã mas eles poderiam usar ouvir a hora que eles quisessem né estão me vendo se teve um probleminha aqui está todo mundo me vendo aqui está normal muito bem então esses pacientes eles recebiam deixa eu só mudar aqui para ver o que que aconteceu aqui na minha tela tá esses pacientes eles recebiam né essas essas mensagens com essas músicas e elas ouviram durante um mês e eles podiam ouvir a hora que eles quisessem inclusive prestes a dormir nós fizemos vários grupos nós fizemos inclusive com um grupo da pós-graduação que era um grupo assim extremamente estressado né quem está na pós-graduação quem está no final do curso teve que entregar documentos TCC sabe o nível de estresse e esse grupo da pós-graduação que tem que eu via né que participava da pesquisa a primeira coisa uma uma hoje ela é professora né a professora Ana Beatriz professora da Unesp aqui hoje é professora também a Mariana doutor Geis várias pessoas que participaram Juliana né eu estou vendo que está todo mundo aí assistindo o que que eles falaram professora pelo amor de Deus agora eu não posso escutar mais isso porque eu quero dormir eu quero dormir e eu não posso dormir mais então o que que acontecia aquela aquele som daquela música específica e aquela mensagem era estimulante para o sono porque era relaxamento aí você diz ah professora será que a voz da pessoa que estava lendo a mensagem é voz de quem dá sono não nós escolhemos a voz de uma pessoa de uma pessoa que ele é palestrante né e as pessoas não costumam ter sono na palestra dele é que aquele estudo foi montado para a gente avaliar e o que que aconteceu melhorou o sono reduziu a ansiedade gente e diminuiu a disfunção da PM a gente ficou muito animado com o resultado dessa pesquisa porque eu mesma eu não botava a menor fé né nos resultados dessa pesquisa assim gente será que isso vai dar resultado eu mesma não tinha muita esperança que desse resultado e deu gente foi o maior resultado e foi o resultado inclusive mais econômico porque hoje todo mundo tem WhatsApp não para fazer tratamento odontológico nem da DTM todo mundo tem internet que é uma questão pessoal e a gente só usou esse veículo muito bem para finalizar o que que a gente pode escutar e o que que a gente não pode escutar como a gente falou lá no comecinho a gente falava das emoções lembra e a gente disse que se todas as emoções que nós sentimos fazem parte da nossa vida até hoje é porque elas são necessárias então cabe a nós descobrir qual é a emoção que nos faz bem e a emoção que nos faz mal veja bem não tem um estilo de música que se chama sofrência vocês conhecem o estilo de música chamado sofrência né o estilo de música chamado sofrência ele tem duas coisas ele tem letras de sofrência e ele acontece sempre em intervalos de notas musicais e arranjos musicais para nos dar melancolia então se você estiver apaixonado e é todo mundo sabe eu sei que vocês são jovens eu não quero decepcionar vocês a paixão ela dura quanto tempo um mês 45 dias se der muita sorte depois a gente vai substituindo os sentimentos por um amor um companheirismo né a gente não pode confundir isso com dependências afetivas que a psicologia explica muito bem então o que acontece todo mundo tem lá a sua primeira música né nossa quando eu conheci o fulano a fulana essa era a minha música aí eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com o grupo da live que está assistindo de repente acontece uma separação eu sei que nunca ninguém passou por isso do pessoal que está assistindo o que que acontece aquela música vai te desencadear uma dor e você fica escutando aquilo e fica desencadeando uma emoção lembra que nós falamos no comecinho da live que toda emoção desencadeia uma sensação física e emocional então você não pode ouvir isso separou o seu relacionamento você não vai ficar ouvindo essas músicas de sofrência então música de sofrência você jamais importa se alguma você coloca na sala de espera do seu consultório ou a gente pode colocar na sala de espera lá da faculdade quando a gente estiver atendendo muito bem às vezes na sua sala de espera está passando lá o telejornal né e o telejornal vai mostrar um acidente ou vai mostrar um desastre ou vai falar de uma notícia triste qual é a trilha sonora de acidentes e de notícias tristes prestem atenção nessa trilha sonora músicas que lembrem acidentes notícias tristes medo suspense não pode ter num consultório do oncológico e não pode ter numa sala de espera imagina uma música de suspense porque essas músicas a gente não tem dois dias para falar o que cada música aciona em cada emoção até porque isso é mais do ramo da psicologia da psiquiatria e da neurociência mas se você coloca na sua sala de espera ou mesmo dentro da sua sala você não sabe se o teu paciente ele passou por uma separação e aquele estilo de música vai estimulá-lo a sentimentos que ele não sabe interpretar e ele vai correlacionar com o seu com o seu atendimento então imagina uma música de suspense as vésperas da extração de um lente do siso ou as vésperas de um tratamento de canal então essa é a seleção que a gente faz essas músicas elas aparecem no que? ah é a trilha sonora da novela qual novela? a novela em que se mata todo mundo a novela em que aconteceu uma coisa triste então a dica que eu dou para vocês são essas dicas de que dependendo da área em que você for seguir a trilha sonora do interior do seu consultório e da sua sala de espera ela tem que ser ajustada ah todo mundo gosta de música clássica não não porque também a gente tem músicas clássicas que são estimulantes e é só você entrar no Google músicas clássicas que são estimulantes músicas clássicas que são relaxantes músicas clássicas que estimulam a ação música clássica que estimula paciência então se você está lá na sala de espera se atrasou gente me põe música que estimula paciência porque veja bem a indústria musical ela tem um estudo tão interessante mas tão interessante que por exemplo existem músicas que te estimulam a andar depressa então por exemplo grandes supermercados próximos à praia quando ele tem daquele horário de pico que está lotado eles colocam música que dão um ânimo nas pessoas para elas pegarem logo o que elas estiverem procurando e saírem logo para elas não ficarem olhando devagar quando o supermercado está vazio eles colocam músicas mais relaxantes para as pessoas olharem para coisas que às vezes elas nem estão precisando mas para que elas não tenham pressa de sair e olharem outras coisas que vão fazer com que elas comprem mais então a indústria ela a indústria de cosméticos né e isso a música ela estimula como nós falamos alguns chakras da medicina tradicional chinesa que nos faz nos traz algumas sensações então é por isso que alguns cheiros são vinculados a trilhas sonoras de comerciais para nos estimular algumas sensações né então agora gente para finalizar nós já estamos bem no finalzinho aqui né quase dando 55 minutos de live eu queria falar para vocês da odonto-pediatria por que que é muito importante esse tema para a odonto-pediatria porque ninguém recebe uma criança sozinho no seu consultório na clínica da faculdade no consultório da prefeitura do SUS você sempre recebe uma criança e uma mãe então você pode mesclar situações para tratar do adulto porque o odonto-pediatra gente a menos que eu esteja muito enganada o odonto-pediatra ele trata dos pais né do emocional dos pais embora não devesse ser a nossa área e trata também da criança do problema da criança né porque todo pai morre de medo de levar os filhos no médico e no dentista se ele já tiver medo então piorou então veja bem gente saibam identificar que as crianças podem ter distúrbios de ansiedade porque elas tem agora esses altíssimos distúrbios de sono que não tem hora para dormir esses jogos esses jogos com barulhos estridentes de tiro o tempo todo tiro 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 isso afeta a nossa articulação afeta o nosso sono lembra de falar para os pais que 20 minutos o que o filho assiste 20 minutos antes de dormir é o que vai passar na cabecinha dele a noite toda não como sono mas como processamento de vibração quando você observa que a família está desestruturada indique também esses relaxantes essas essas situações relaxantes para os pais porque o filho a criança é o reflexo do que o pai vive então todas essas disfunções criancinha pequenininha com disfunção da TM né e aí a gente tem vários professores no dom de pediatria que estudam isso olha gente a destruiçãozinha da TM distúrbiozinho da TM do sono em crianças isso vai se prolongar para a vida adulta como a gente disse vai se transformar num hábito e é aí que vocês da odonto pediatria tem o poder na mão de identificar em resumo tudo que nós apresentamos hoje e saber que o seu tratamento começa na sala de espera com a música a professora Carol vai passar nas próximas lives associação dos aromas pontos onde de acupuntura que você não precisa saber pegar uma agulha e furar uma criança para fazer acupuntura nela se você conhece os pontos de relaxamento você pode tocar na criança e induzir é claro que a gente tem que tomar cuidado onde a gente toca nas crianças mas são pontos nas mãos às vezes no rosto que vão induzir um relaxamento e vão ajudar muito vocês muito obrigada pelo carinho todos vocês permaneceram até agora vocês têm alguma pergunta Bia tem alguma pergunta tem sim professora eu recebi uma pergunta aqui vou fazer para a senhora perguntaram qual a melhor terapia integrativa para estalidos na ATM olha essa pergunta é sensacional qual é o estalido é um problema da articulação quando vocês todo mundo conhecem esse ditado quando a vaca foi para o brejo né é quando a vaca está indo para o brejo né porque se a pessoa tem estalido a gente já tem aqueles problemas de redução do disco quando abre o disco ele já tem esse disco articular ele tem uma incoordenação que ele muda de posição às vezes para frente ou para trás e dá esse estalido né o estalido ele dificilmente reduz mas uma coisa que a gente tem que saber é que ele pode aumentar se a gente não fizer uma intervenção e ele pode ser acompanhado de dor o estalido que é acompanhado de dor ele é insuportável mas como a gente pode reduzir o estalido o relaxamento muscular ele promove uma melhor coordenação entre as estruturas articulares então na verdade toda vez que você tem apertamento que você arranja os dentes você tem essa hipertrofia muscular né você aumenta a possibilidade de ter os estalidos então tudo que te provoca relaxamento muscular pode reduzir o estalido mas a promessa de que a gente vai eliminar o estalido é uma promessa ruim porque depende muito do tamanho do estrago que a gente já fez nos ligamentos né músculo para provocar isso qual a melhor terapia toda vez que o paciente chega a gente vai descobrir qual é o pior o que que o que que está provocando muito o problema dele é um hábito para funcional é ansiedade e emoção tudo que trabalha com a emoção o ideal da terapia integrativa é você fazer um kit acupuntura música floral e técnicas de meditação eu tinha um paciente eu nunca vou esquecer dele quando eu estava quando eu atendia em consultório ainda ele chegava e falava assim Andréia pelo amor de Deus não me põe essas musiquinhas de água aí caindo água não tem gente essas músicas de relaxamento passarinho não me põe essas musiquinhas de água não que isso me irrita porque ele era um paciente extremamente acelerado era do dia a dia dele então quando você coloca essas músicas de água de montanha você vai forçar muito a natureza dessas pessoas o que que a gente fazia a gente tinha uma cadeira lá que tinha que fazia massagem então a gente fazia massagem né colocava a cadeira pra tremer porque toda massagem induz a um relaxamento a gente colocava laser e colocava uma música que não provocava uma maior agitação nele né e aí aos poucos esse movimento ia se adaptando ele já sabia que o dentista era pra ele um lugar de calmante mas não é aquela forçação de barra não a partir de agora você vai tomar cinco florais você vai fazer meditação duas horas por dia não tem que ser devagar senão ela não funciona a terapia integrativa pra ela fazer efeito ela o paciente tem que aceitar ele tem que entender essa questão de espiritualidade que a gente entendeu que espiritualidade não tem nada a ver com religião né é que espiritualidade lembra espírito né então pode ter aí essa confusão não tem nada a ver uma coisa pra outra então saber que esses esquemas de calmante vai depender de pessoa pra pessoa Bia certo muito obrigada professora e assim uma coisa que eu tava muito ansiosa que o pessoal também tá ansioso com certeza é aquela dinâmica que a senhora falou que ia fazer gente vocês querem fazer uma dinâmica é uma técnica que mistura acupuntura ai gente eu também quero fazer um agradecimento muito grande porque o pessoal da pós-graduação da graduação vocês muita gente participou ajudou a gente a compilar esses 10 anos de pesquisa em um ebook né esse ebook tá na página da Forbes é gratuito todos vocês podem acessar é um ebook que fala disso tudo que eu falei hoje de DTM mas explica direitinho pra vocês mostrarem pros pacientes de vocês explica essa técnica de relaxamento que é uma técnica de relaxamento que mistura um pouquinho da meditação e alguns pontos de acupuntura que levam ao relaxamento eu vou projetar de novo então tá bom essa técnica é chamada de técnica e essa técnica gente esses pontos na internet fala muito sobre ela mas a gente tem alguns pontos que foram misturados pra gente tratar especificamente de DTM e gente tenham certeza quem já fez prova de anatomia histologia materiais dentários né ou pediatria endo já passou por um estresse num momento da vida certo então vamos lá e gente porque que uma coisa também interessante da gente falar vocês que vão atender muitas crianças gente atender criança é estressante porque a gente se envolve na emoção da criança na preocupação da mãe então nós dentistas precisamos de terapia integrativa a gente precisa tratar da gente sabe a gente acha que disfunção do sono distúrbida da ansiedade para paciente nós profissionais de saúde nós somos pessoas que passamos por situações assim extremamente estressantes nós precisamos de tratamento também Bia dá pra ver o slide pra mim não tá aparecendo nada não pra apresentar deixa eu ver de novo aqui então apresentar a tela toda apresentar apresentar agora certo tela inteira isso partilhar ó agora foi agora tá indo né então vamos lá é uma terapia que envolve pontos de acupuntura acupressão vocês conseguem me ver também se eu fizer isso vocês conseguem me ver sim a gente consegue então vamos lá gente essa menina que tá aqui essa modelo ela é postura do anda aí da forte né ela participou com a gente fazendo as fotos então o primeiro ponto é um ponto que a gente chama de karatê se você dobrar a mão vocês conseguem ver minha mão nessa curvinha aqui da mão é um ponto do karatê você dá pequenas batidas é nesse primeiro ponto você começa a dar pequenas batidas não sei se você consegue me ver Bia você dá pequenas batidas na mão coloca as pernas inocentadas sentadas em 90 graus dá pequenas batidas na mão respira e pensa no problema que você quer resolver pensa qualquer problema que você quer resolver qualquer coisa que você queira resolver e você pode junto com essas batidas de estímulo e colocando um som um som então isso vai funcionar como um mantra mantra é um som que você pode escolher para estimular seu cérebro pensa no problema e diz você pode dizer eu me amo profundamente ou você pode dizer tudo vai dar certo ou você pode dizer eu vou conseguir e vai mudando os lugares então o primeiro ponto é o ponto do karatê estimulou ou com pequenas batidas pensa tudo vai dar certo ou tal coisa e coloca o nome da coisa vai dar certo ou eu me amo profundamente outro ponto é o ponto que fica aqui é o ponto da sobrancelha no meio da sobrancelha respira fundo pernas em 90 graus pensa no problema que você tem pensa respira fundo e fala para o seu cérebro tudo vai dar certo ou já está dando certo ou obrigado por já ter dado certo vamos passar aqui para outro ponto da acupuntura que é aqui no canto dos olhos ponto na lateral dos olhos você vai dar pequenas batidas gente pequenas batidas não vai apertar muito forte todos esses lugares gente a gente pode colocar agulhas para fazer tratamento a gente vai ter o relaxamento e vai ter uma mudança da emoção por isso que chama a técnica de libertação de emoção a técnica de libertação de emoção não é só pelos pontos essa técnica que eles chamam de libertação de emoção é pelo mantra que você faz e mantra gente música é qualquer coisa então quando eu falo tudo vai dar certo isso pode soar como uma música então aqui no canto do olho pensa no seu problema tudo vai dar certo respira profundamente embaixo dos olhos aqui onde a gente faz anestesia intraorbital pequenas batidas tudo vai dar certo ou já deu certo ou eu me amo profundamente a expressão que você quiser a gente passa para o outro um pontinho aqui abaixo do nariz um ponto abaixo do nariz gente observa quando a gente está nervoso o que a gente faz a gente coça aqui é o ponto do estresse você está nervoso ou quando você está com uma dor de cabeça uma preocupação você põe a mão aqui é o ponto do estresse ou você põe a mão aqui gente todos esses pontos o nosso próprio corpo sabe é sabe sabe que aí existem pontos estimulantes então aqui embaixo do nariz tudo vai dar certo eu me amo profundamente no queixo né eu me amo profundamente tudo vai dar certo um ponto aqui da clavícula que é aquele ponto do nervoso né você está nervoso aqui ó tudo vai dar certo e um embaixo das axilas esse é o mais engraçado né é complicado mas aqui a gente tem muitos pontos da acupuntura que passam aqui que trabalham respiração cérebro oxigenação estresse e músculos aqui então embaixo e a gente finaliza aqui na cabeça né bem no centro da cabeça passa uma linha aqui entre as orelhas e nariz bem no centro pequenas batidinhas aqui no centro da cabeça né aqui a gente tem quatro pontos são chamados quatro cavaleiros né e aí a gente bem aqui no centro da cabeça você bate devagar e diz tudo vai dar certo existem pesquisas que demonstram que você fazendo isso por um período de um mês você consegue retornar para apresentação você consegue relaxamento consegue resolver problemas né problemas emocionais mas a gente fez esse teste pra gente tratar de disfunção da ATM e quando a gente vê isso a gente acha não é verdade mas já existem muitas pesquisas a professora Cristina Borsato vai mostrar quase mil artigos né pra vocês mostrando a efetividade disso foi aplicado aí na faculdade a gente tem uma pesquisa que começou agora também quem quiser participar como voluntário da pesquisa né quem tiver algum estresse quiser fazer tratamento de alguma coisa tá todo mundo inclusive convidado pra participar da pesquisa mais alguma pergunta Bia deixa eu dar uma olhadinha no chat mas eu não recebi mais nenhuma não tenho certeza que esses pontos vão ajudar muito na hora que a gente tiver uma prova 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 de materiais prova de materiais porque espanta o sono inclusive né espanta prova de fisiologia e tem uma técnica que você faz assim nesses dois pontos que você manda o sono embora vai ser muito legal adorei adorei foi muito bom professor muito obrigada muito obrigada pela oportunidade de falar é um tema diverso né só que é um tema diverso que tá na realidade de vocês né está na realidade por mais a USP é melhor faculdade do Brasil uma das melhores faculdades do planeta terra a gente estuda tantos materiais técnicas mas a gente tem que lembrar que todo esse desenvolvimento é pra duas pessoas para o profissional e para o paciente e nós não somos desprovidos de emoção e a felicidade só acontece quando a gente tem essa emoção equilibrada então toda essa aula é pro paciente mas é também pra gente pra gente fazer com a gente pra gente cuidar da gente né pra gente ter saúde equilíbrio ficar feliz né isso é muito bom né a gente cuidar de nós mesmos né é muito gostoso é muito gostoso professora mais uma vez muito obrigada por ter aceitado o nosso convite agradeço muito obrigada por essa aula essa palestra todos esses ensinamentos que foram maravilhosos que foram muito tenho certeza que a maioria vai colocar isso na vida no dia a dia coloca na prática sabe gente a 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 cantar né na lá eu tinha porque ela canta super velho e eu morrendo de vergonha né eu falei gente ela vai acabar falando nisso e aí eu pensei o seguinte que eu ouvi uma música hoje vindo é uma música do do casuza né que tem tudo a ver com a nossa live eu vou cantar pra vocês cantem comigo e ouçam essa música um pedacinho que ela fala assim ó chama vida louca vida que na verdade é o tema da nossa palestra gente o que nós fizemos nessa pandemia né tanta preocupação e graças a Deus estamos todos nós aqui essa música ela fala assim ó é vida louca vida vida breve já que eu não posso te levar quero que você me leve vida louca vida 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 imensa ninguém vai nos perdoar nosso crime não compensa gente o crime que não compensa é a gente não cuidar da gente o crime que não compensa é a gente não lembrar que dormir é importante a gente fica se cobrando nossa dormir demais nossa dormir antes de fazer isso gente o crime que não compensa é esse excesso de preocupação que às vezes dá esse excesso de ansiedade então usem e abuse das terapias alternativas dessas ligas maravilhosas que trazem tantas informações e vocês todos que tiveram uma live pessoal da liga que organiza a liga todas as ligas da FORP né em especial a vocês muito obrigada é um carinho imenso pra mim ter tido essa oportunidade de falar com o grupo do Odonto Pediatria que é um grupo que eu amo tanto né e parabéns por todo esse ânimo cada coisa genial que vocês fazem né nesses nesses instagrams né youtubes então parabéns muito obrigada mesmo viu muito obrigada nós te agradecemos professora peço a todos continuem assim com esse ânimo com essa vontade tá porque vontade é uma das melhores emoções que a gente tem parabéns muito obrigada bom pessoal não esqueçam pra participar do sorteio seguir a Laop e o patrocinador também acabando aqui corre lá no spotify pra quem tiver ou no youtube pra conferir a nossa playlist pra você ouvir umas musiquinhas pra relaxar a gente colar e também o certificado quem ainda não preencheu corre assim que terminar aqui que ele vai ficar mais 10 minutinhos disponível tá bom muito obrigada a todos obrigada mais uma vez professora Andréia boa noite